Hoje eu quero falar com você sobre esse carro que está chegando ao Brasil. Na verdade, está tudo pronto para ele chegar, só falta passar essa fase difícil do coronavírus. E eu estou falando do novo Honda City. Essa é uma nova geração do carro e não é um facelift. E esse vídeo que você está vendo aí, onde mostra agora o novo painel, os novos comandos, a nova carroceria, é o mesmo carro que foi lançado na Tailândia e já na Índia no final do ano passado. Esse carro, apesar de ter praticamente o mesmo desenho, ele tem muita inspiração no Honda Civic, é um pouco maior e um pouco mais espaçoso e vai ter uma opção de novo motor turbo 1.0 de 122 cavalos e 3 cilindros. E esse carro, nessa semana, acaba de receber 5 estrelas no teste de colisão do ASEAN N-CAP. Esse teste é o mesmo, praticamente o mesmo protocolo daquele que a gente vê aqui no LATIN N-CAP, que é o protocolo usado aqui na América Latina. Esse carro tem de série 4 airbags, sistema Isofix, também tem controle de estabilidade, tração e alguns outros itens de segurança. quando esse carro chegar ao Brasil, ele vai concorrer principalmente com as versões topos do Volkswagen Virtus, do Chevrolet Onix, do Hyundai HB20S, do Toyota Yaris, dos sedãs um pouco mais equipados e, principalmente, aqueles que têm motor 1.0 turbo. Esse carro não deve abrir mão do motor que a gente já conhece hoje, que, aliás, a gente conhece há 11 anos aqui no Brasil, que é o motor 1.5 e o câmbio CVT. Essa versão deve continuar existindo, só que agora a boa notícia é que esse carro, essa nova geração, teve uma pontuação máxima no ASEAN N-CAP, que é o teste de colisão. Esse carro deve chegar ao Brasil assim que toda essa crise passar, só no começo de 2021, porque antes disso a gente vai ter aqui o novo Honda Fit, que é também a nova geração já à venda no Japão e em outros países da Ásia. O carro se destacou no teste, aí você está vendo imagens do impacto lateral, de impacto frontal, dos impactos recebidos pelos dummies, esses bonequinhos que são colocados para simular a presença humana, você vê aí todos os testes de colisão que foram divulgadas nestas imagens do ASEAN N-CAP. Vale a gente lembrar que o Honda City não é vendido no mundo inteiro, mas ele faz muito sucesso nos países em desenvolvimento. Bom, no Japão ele também é vendido como Honda Grace, e aqui no Brasil a gente conhece esse carro como Honda City, ele é vendido em toda a América Latina, também é vendido no Oriente Médio, em alguns países da Europa, mas principalmente em toda a Ásia. Aí você está vendo o impacto nas cadeirinhas que contam com o sistema de ancoragem Isofix, e você percebe que é um carro que realmente quando chegar ao Brasil vai ter a nota máxima em segurança porque a Honda trabalha com produtos globais e a gente deve ter esse mesmo produto feito à venda aqui no Brasil. Estas imagens que você está vendo aí é da silhueta do novo Honda City RS, que é uma versão esportiva oferecida na Tailândia, ele tem aí por exemplo as luzes diurnas em LED, ele tem esse sistema de antena de barbatana, essas rodas com desenho exclusivo, aro 16, tem até um defletor de ar na traseira, o emblema RS na traseira e dianteira, a grade no sistema de colmeia, que é o mesmo que a gente vê em outros carros esportivos, sistema de iluminação de LED também nas lanternas. Essa é uma versão esportiva, na verdade essa versão é a que tem o motor 1.0 turbo, e é praticamente a versão mais cara do Honda City vendida nesses países onde ele já é oferecido. Você vê os bancos com costura vermelha, toda a inspiração esportiva para esse sedã, até mesmo o painel, ele tem aí a multimídia de 8 polegadas, o painel mantém praticamente o mesmo desenho do Honda Fit e do Honda City anterior, olha aí, ele promete até 23.8 km por litro, considerando que a gasolina nesse país onde é oferecido não tem mistura de etanol. Aqui ele deve ser o 1.0 turbo flex, mas esse visual e essa versão não estão confirmados para o Brasil. A Honda ainda não fala sobre os planos do carro, mas a gente já sabe que muitos fornecedores já estão desenvolvendo peças para eles, faróis, lanternas, o carro já está registrado aqui no Brasil, ou seja, falta pouco para ele vir. Assim que passar essa fase difícil do coronavírus, com certeza a Honda deve lançá-lo por aqui, logo depois de oferecer o novo Honda Fit. você confere essas imagens que são de divulgação, aqui mais uma vez mais um vídeo onde mostra o motor 1.0 turbo 3 cilindros, que é um motor inédito para esse carro que desenvolve 122 cavalos.